Estava filmando isso? Não. Ai, não faz isso comigo, pelo amor de Deus, vou até sair. Pelo amor de Deus. Vou olhar meu Instagram ali, pra ver o que as pessoas me perguntam, o que as pessoas querem saber de mim. Gi, o que eu faço pra ser sua Nora? Eu recebo muito essa pergunta. Se tem pré-requisito pra ser minha Nora. Gente, tem que gostar do meu filho. É simples assim. Se você já gosta, dá um like aqui, deixe seu comentário. Você é uma forte candidata. Não tem gostar do seu filho, o seu filho tem gostado. É, o meu filho tem que gostar, claro. Mas é que assim, né? O par do princípio é o quê? Não me embola, Rodrigo Cirne. O cara vem pra me ajudar e acaba me deixando confusa. Já sou loura, já tenho toda uma questão, já sou libriana. Se o Nicolas trouxe, é porque ele gosta. Aí a gente vai o quê? Eu ficar de olho na menina. Vai falar assim, será que essa menina gosta mesmo do meu filho? Entendeu? Porque a gente é... Mas não é bobo não, mô. Fico só de olho. Tem que gostar dele, é isso. Deixa eu ver o que mais me perguntam. Gente, recebo muita coisa que não pode mostrar. Sim, eu sou casada. Sou casadinha. Vamos falar de casamento. Ser casada é muito bom. Eu adoro ser e estar casada. Na verdade, assim, a minha relação com o meu atual marido, ao longo, são 14 anos. E aí eu vejo as pessoas falando de tempo, de peso. Óbvio que tem um tempo, que tem um peso. Mas eu acho, diferente do que muitas pessoas falam, que o casamento, ele tende também a melhorar em muitos aspectos com o tempo. A gente ficou separado, já me separei dele duas vezes. Foram os períodos mais difíceis, assim, da nossa relação. Mas eu hoje vejo com bons olhos, assim. Eu vejo que foram períodos importantes, de muitos aprendizados, de maturidade, até de você reafirmar o amor. Eu tenho aquela teoria de que se você insiste, se você briga, alguma coisa tem ali. É porque tem amor. Enfim, eu acho que esses momentos, essas crises, elas servem também pra gente reafirmar a nossa relação. E tem uma coisa, sabia? Mas dependendo da mulher, você dá um upgrade no cara. Aí as outras ficam assim, o que aquele cara tem ali? Entendeu? É uma coisa inconsciente. Aí não pode estar levantando muita bola do cara, porque senão, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. Então, se você tá casada há muito tempo, ou se você está em dúvida entre casar ou não, porque o mundo te fala muitas coisas, né? Fala que não é legal, que é difícil. Claro que é difícil, mas, gente, qual relação não é difícil? Relação com pai e mãe é difícil. Relação com irmãos é difícil. Relação, às vezes, onde você tá muito próxima de amigos e de trabalho, fica difícil. Então, é óbvio que uma relação entre um homem e uma mulher, ou dois homens e duas mulheres, a partir do momento que você coloca no mesmo teto, fica difícil. Mas insiste, não desiste, não. São acordos eternos. Eu acho que o casamento é isso. A gente tem que fazer acordo todo dia. E relacionamento traz o quê? Filhos. Eu já cheguei nessa relação com um filho. Na época, o Nicolas tinha quase seis anos, o que também já é um fator, assim, a princípio, que pode complicar. Só que depois veio a Maria Fernanda. E aí, é muito doido, porque eu sinto que com a Maria Fernanda, como as coisas foram mais fáceis, a Maria Fernanda já foi aquela criança planejada. Tudo foi muito mais simples, tudo foi muito mais fácil. E aí, de repente, eles crescem. E foi muito louco, porque outro dia, cara, eu acordei e, assim, a Maria Fernanda já tinha tomado café, já estava de banho tomado, o Nicolas pronto, arrumado, e os dois iam sair, iam passar o dia fora. Eles tinham feito a programação deles. É muito doido isso. Você parece que fica descaracterizado, sabe? Você fala assim, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu ia ficar com a minha filha, eu ia ficar com o Nicolas, e é muito estranho. E você também tem que aprender a lidar com essa nova realidade. É muito doido. Eu ainda não senti essa coisa que as pessoas falam da saída do filho de casa. Mas eu sei que o Nicolas pode sair a qualquer momento. E eu desejo que isso aconteça assim que ele se sentir à vontade para fazer isso. E eu, com toda a informação que eu tenho, consciência, eu não posso ser aquela mãe que fica... Não, eu tenho que ficar, né? Eu passo por dentro e tá ali morrendo. Mas, assim, plácida, tranquila, bonita. Tipo, o Rodrigo me coloca na lata, entendeu? O pé tá pra fora do chão. Mas a gente tá fazendo cara o quê? De bonita. Mas eu vou tá apoiando a decisão dele. Vou tá torcendo pra que ele não deixe a casa dele pegar fogo. Pra que ele lava a louça. Pra que ele faça uma cama. Vocês estão me entendendo? A preocupação só muda, né? De endereço. Mas vai aparecer isso? Eu acho tão engraçado isso. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não fico adicionando o marido das minhas amigas em rede social. Eu acho tão engraçado isso, gente. Você, aí do outro lado, você fica adicionando, amor? O marido das suas amigas? Se você faz, não faz. Você fica assim, foi desnecessário. Você viu uma, duas vezes, já adicionou? Ah, pra quê, amor? Não faz isso, não. Não precisa. Você pode dizer que tá gerando uma... À toa. Qual é a regra? Eu acho que tem que ter um bom senso, entendeu? Fica o toque pra você, amiga, que tem esse hábito. Ah, não precisa, não. Gente, dá o seu like, dá o seu joinha, deixa o seu comentário. Se você também sofre com isso, dessa amiga que adiciona o seu cônjuge, marido, namorado, noivo, manda esse link pra ela. Vai que ela entende o recado. E curte esse vídeo.